Agora, partiu Band News FM! Partiu Band News FM falando sobre pontos turísticos que ficaram fechados durante muito tempo e agora aos poucos vão reabrindo. É o caso de um dos principais pontos turísticos de Salvador, Maria Lorena Alves. Isso mesmo, Débora Alfano. O elevador Lacerda volta a funcionar depois de cinco meses fechado. O equipamento de transporte, que também é um dos cartões postais aqui da cidade, passou por uma reforma e agora tem protocolos para evitar a disseminação da Covid-19. O acesso ao equipamento só será permitido para pessoas que estiverem fazendo uso de máscaras. Para a reabertura, o elevador Lacerda opera com horário reduzido de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco e meia da tarde, e aos sábados, de oito da manhã às cinco da tarde. Os usuários vão ter a temperatura medida, acesso a álcool a 70% e a organização da fila, com distanciamento de um metro e meio entre os passageiros. O ascensor vai funcionar com 30% da capacidade, ou seja, seis pessoas por cabine. Há ainda sinalização para distanciamento entre as pessoas e barreira física de proteção aos ascensoristas dentro das cabines. De acordo com a prefeitura, todos os funcionários foram testados e também foi realizada a desinfecção do local. Aqui em Salvador, faz sol e a temperatura agora é de 27 graus.